Música 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 E aí Molecada, tá falando do seu amigo DocalSource Gamer BR Tô fazendo mais um vídeo De vocês Pixelmon 1ª Temporada Último episódio Galera Nós tentamos Fazer a pokebola mas não Nós não conseguimos Porque quando eu assisti o vídeo O vídeo do tutorial De uma brasileira De um brasileiro também Disseram que nós temos que utilizar Uma bigona, mas uma bigona diferente Sabem, vocês viram lá Aquelas novidades que eu fiz sobre aquela bigona Então não sabia como utilizar Mas quando eu vi no youtube Né Eu vi que dá para utilizar ela Aí temos aqui o pc Para nós tipo assim Colocar nossos bichos Então nós precisamos do Capricorn Esse O vermelho E acho que o branco Bem Nós precisamos de Nós Nós precisamos de Minerar Ó Como já temos o checkpoint lá Não precisamos nos perder né Ó Mais um preto Pronto Pronto Tem uma pá aqui? Não Vou fazer uma pá A meca está em cima de mim Porque ela saiu agora Porque ela saiu agora Porque ela saiu agora Agora aqui pegar E fazer uma pá Nós temos que encontrar materiais Tipo como que Opa Tem que ir armadura Eu vou assistir ela Nem tinha percebido que eu tinha Agora aqui minerar Galera tem aqui um novo gravador Mas não consigo utilizar ele Porque o maneca fica lento Travando Então eu vou usar este gravador aqui Que é o do Windows 10 mesmo Que ele não Não fica muito lento Pai Tchiu Temos que minerar Encontrar Qual o nome? Alumínio Ah quer dizer Nós precisamos de ferro E Nós Eliminos Para fazer o Matelo Mas vai ser difícil Pô Mano Nós precisamos de muito ferro Não tenho tocha Fornix Quem me deve fazer uma tocha aqui Como já tem um aplicativo de ferro Não precisa me preocupar Uou Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Isso quer dizer que tem alguma coisa errada aqui Opa Espera aí Ferro? É ferro Nós nem encontramos carvão Pai Vou aumentar A iluminada aqui Isso não é Acho que não é iluminada Aqui E pronto Aqui não consigo ver nada ali Nem preciso de luz Vamos E agora nós temos que fazer umas colheitas Tipo Como que? Essas sementes aqui Nós precisamos muito Capricorn Ah e para fazer o As pokeballs Nós temos que Cozer elas Cozinhar elas Tipo Toçar elas Isso Elas Sei lá Ó Já brilha Pega Pega Eu tinha ouvido lava Galera Quer dizer Olha carvão Ainda bem Os carvões Precisamos de Alguns carvões Para fazer tochas Galera Galera Eu vou falar uma coisa Eu tenho um Minecraft PE instalado Com uma ECPE Opa Caramba o Minecraft só fica lento Olha como fica Olha como fica Não 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 é assim Fica por causa do luxo Eu to vendo fica lento Olha ferro Encontro meu ferro Caramba Galera Pai Tem que sair do Minecraft assim Tem que sair do Minecraft assim E do mapa Não acredito Desculpa Desculpa aí galera O Minecraft quase parou Sozinho Mesmo É tipo Parou de responder Ah Ó Ó Já Voltou normal Eu vou ter muito ferro para fazer bigona A bigona normal galera Não é uma bigona qualquer É a bigona que vocês fazem no Minecraft não funciona É um pau que funciona Muito bem Ó Vou usar Lembra que tem o game O Keep Your Venture Se eu cair na lava Game over Mas não vou perder os games Eu não sei Leandro Calma Tchau Galera galera Já aparece alguma coisa Ai ferro Ah, quebrou, pera ai, como já temos carvão, vamos pegar aqui uma, ah pois eu tinha esquecido o carvão, tinha que ter boi lá em cima, mas não vai mal, pegamos aqui uma, pegamos essa picarita, ainda bem não vai dar para o Fonix, mas quem mandou para você trocar? Vamos pegar aqui, evitamos fazer uma Fonailha, colocamos aqui, colocamos carvão, oh pois é, não precisava, mas não pode precisar Fonailha depois, eu só vou usar uma pica de pedra, vamos pegar aqui a coisa, Recrafting Table, vamos pegar o máximo de ferro para alguma coisa, se alguma coisa acontecer conosco, não sei, também como tem mod, acho que não tem nem zumbi, nem esqueleto, nem creeper, se calhar nem mesmo, acho que só, só spawna pokémons, é mais ferro, é mais ferro? é, é ferro, ai meu lindo céus, ai, mais ferro, ou será, ao mínimo, não é ferro mesmo, não é? é, 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 eu acho que, é, é, é minha, é, é minha, eu acho que eu vi mesmo, temos 26 hoje um dia pegamos o poder poderemos pegar o nosso vai ser nosso bichinho da sorte e talvez podemos encontrar aquelas ordens alguma coisa tipo o raio aquele pele do raio alguma coisa tipo o fogo a água raio e tal uma vez eu estava lá vendo o ao test vou tentar uma coisa eu fui lá estava no mapa test coloquei o spawn do do coloquei o spawn tinha um mob spawn de pokémon então coloquei coloquei Pikachu coloquei lá coloquei Edge e pronto e deu e eu copiei um Pikachu deixa eu capturar aqui mano não sei o que vou fazer vai ser uma série tão da hora galera mano não tomar que seja tão divertido jogar Pixamon depois de meu Pikachu olha que bombinha picareta podemos usar mais uma picareta vamos colocar 3 podemos comer uma cenoura muito bem aqui vamos colocar 3 ferros e um coiso o coiso estava bugado nossa nossa nós estamos aqui ó bem na neve acaba 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 vou ter que fazer muitas coisas agora vamos pegar nossa craft table vamos pegar nossa fornalha vamos pegar a craft table aqui vamos fazer uns pauzinhos vamos fazer muito vamos pegar só 2 opa aqui e aqui e aqui pronto agora esses 6 super tosses tudo bem vamos pegar aqui a nossa picareta Bunch mais mineral vai cortar algumas coisas vai cortar algumas coisas Tchau Amanda Ei Tchau Amanda tá tudo bem? Tchau Amanda estamos no bedrock isso quer dizer que é o fim do mundo tô brincando não totalmente o fim do mundo mas não importa cara é preciso de uma cama eu acho que nem tem ovelha vamos voltar lá pra cima vamos voltar lá pra cima já tá mesmo coisando eu preciso voltar é a data do dia é a data do dia mas falta voltar pra casa talvez nós encontramos ors e tal vamos voltar vamos voltar pra casa opa foi com uma senhora mas um capricórnio mas um capricórnio que que é um capricórnio? oxe ou pra cima? ou tá aqui? é acho que tá aqui mesmo ou é um verde? acho que não tem um verde e aí pode deitar aqui fora essas pedras que não vai precisar disto é um verde não sei ainda tem esse Pokémon aqui opa que tá lutando Goldin Goldin? onde tá o Goldin? o Megarmite seskijin AMB o Megarmite o engineering אhhhh e até a voz já é tanto da rip e é tão Kentucky os desenhos animados de um pokémon xegypsom, depois eu vou assistir, é que sou muito fã de pokémon, ai, eu não quero entrar na batalha! Charmander! Charmander, você está bem, não estás? Pois é, está a 20% Olha, um capricórnio branco Qual o nome desse bicho? Ah, acho que é o Ekans Ou o Hardboard Nossa, um Minu É no nível 11 Não tem pokémon para poder capturar Se estivesse um Professor Hawk Ekans KAKUNA Pai, o KAKUNA não faz nada Vai usar com ele KAKUNA KAKUNA Pai, o KAKUNA não faz nada KAKUNA 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 depois Charizard, assim eu posso voar com ele se eu tiver o TM, não sei onde está o TM, acho que o TM é captitável ou é para encontrar, deve ser para encontrar, sei lá. Ah galera, se você gostar da nova intro, não se esqueça de deixar se gostei, se vocês não gostaram, fazem uma para mim também, alguma coisa, tá, é que o meu amigo Mikko falou que tem uma forma de fazer uma intro, vamos embora, eu tenho um gastei aqui caramba. Mano, eu não gosto muito do Ghastly, aquele, qual é aquele Pokémon, hein? Pô, ele tem uma Girafig, nossa, nunca ouvi esse Pokémon, deve ser novo, sei lá. Clive Olha o Pikachu, nossa o tamanho dele, ele é quase para eu evoluir para o Raichu, quer dizer, ele precisa da pedra, a pedra do raio, né, para eu evoluir. O Pikachu, o que você quer? Eu não quero lutar com você, cara. Vou pegar meu batata aqui, ó. Oi, deixa eu segurar, preciso de... Uh. 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 Não, isso aqui é bugado. Ah mano, tem tantos villagers aqui. Tá eles. Tinha essa merda aqui ó. Eu não quero aqui, eu vou colocar a fornalha. E aqui a crafting table. E aqui meu computador. É, aqui posso colocar muitos pokémons. Não posso esquecer de fazer um baú. Aqui. Como que eu coloco o baú? Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar nossas coisas. Capricorn. Aqui. Aqui. Colocar este. 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 E este. Mas eu vou colocar para cozer nossos ferros. Vou fazer a bigona. Mano. Temos que esperar um pouco. Temos que esperar um pouco. Tchamander. Tchamander. E aqui é sua casinha mano. Bem vinda a nossa casa. Tchamander. da minha casa que você pode fazer o que quiser galera você já acha que o charme oi consegue clicar assim é que eu pensei que não consegui oi 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 vai tia merda ah tia merda lindinho acho que é o máximo acho que é assim assim e assim é assim pronto vamos colocar aqui fora pronto e acho que talvez o martelo não sei como que eu faço opa um pau e dá pra fazer como pedra não dá pra fazer mas eu prefiro fazer como um ferro não preciso mais um pronto ok aqui nós temos que cozinhar nossa isso vai demorar galera isso vai demorar ai nós precisamos de um botão precisamos de um botão precisamos de madeira pronto pra fazer pokeball nós precisamos de um botão agora precisamos de uma coisa lá que é isso vamos pegar o vermelho e o branco acho que é o branco acho que o preto não precisa não sei lá falta muito tempo pra poder cozinhar não tem que ser o cozinhado também tem que ser o que é mais Não, performance, quality, não, animations, não, details, acho que é fancy, deixa eu ver, é, é fancy, mas o que eu queria, vocês viram, é quando ele, ele é papel, deixa eu ver, falta muito, não sei o que é tanto, fazer uma pokebola, para poder captar um pikachu, nem sei como se faz o rare candy, acho que o rare candy não se faz, tem que ser, olha, peraí, problema, peraí, video settings, performance, now, video settings, não, então, não sei o que está tocando, peraí, estou aqui confuso, vou fazer mais nada aqui, deixa eu ver, quality, smooth, ah, deixa eu ver, ah, galera, se vocês quiserem participar da nossa série, da minha série, da minha série de pátis a mão, não se esqueça de deixar seu gostei, e seu favorito, ah, quer dizer, se vocês quiserem participar da minha série de pátis a mão, não se esqueça de deixar o vosso comentário aí no, no Google, ah, no, aí, depois tinha um pouco de coisa, já cozinhamos um, agora pegamos aqui, pegamos um pouco de carvão, e cozinhamos o branco, deixa eu ver aqui uma coisa, se eu colocar agora, ali, não faz nada, o que você está fazendo aqui? 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 não tenho um pouco, e nós temos que buscar mais um, nossa, tem que ser assim mesmo, esse é assim mesmo? galera, eu já volto quando estiver, quando estiver quando estiver o banco, tá já voltei, então, eu já tenho coisa aqui cozinhado? não tem? eu tô aqui pensando bora ver se vai dar certo oh, cadê? cadê? oh, caramba, nem sei como é que entrou para baixo acho que para fazer pokebop precisamos disto também deixa ver ah, não deixa ver se entrou cadê? muito bem vamos pegar aqui oh, é aqui fizemos a pokebola oh, cara temos já pokebola galera, vou guardar os itens aqui vou guardar isso aqui agora eu vou para que se procurar algum pokemon seja para nós se alguma coisa acontecer não faz mal pegar mais de algumas coisas esse tem ah, nível 9 eu tenho nível 9 scratch 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 ah nito nito ah charmander ah nito nito charmander Ok, vou pegar uma pokebola Pegue pokeballs E vai Charmander Charmander Yes, vamos capturar um pokemão Uhul Opa, então, não muda? Olha qual botão de mudar Ah, aqui Nidoronfimil Nidoronfimil Nossa, que bonitinho Galera Nós capturamos o pokemão Isso não foi legal, galera Capturamos o pokemão Então, agora é Peraí, deixa o meu papo Então, agora é Esses vídeos vão ficar por aqui Obrigado a todos que têm assistido Eu vejo vocês no próximo episódio De Pixelmon Primeira temporada Um grande abraço e Fui! Tchau!